Essa notícia aqui é para os fãs da Potenski e dos seus drones de excelente custo-benefício Atom e Atom SE. Podem começar a comemorar porque a partir de agora eles possuem garantia e assistência técnica autorizada no Brasil. E adivinhem se não é um parceiro aqui do canal. Deixa eu contar essa história pra vocês. Tudo começou depois que o pessoal da Potenski me enviou esse Atom aqui pra fazer review e aproveitaram pra me perguntar se eu podia ajudar eles a encontrar uma assistência técnica pra atuar como autorizada aqui no nosso país. Eu coloquei eles em contato com a galera da Citec Brasil que já era patrocinadora aqui do canal, vale a pena. E depois de alguns meses de conversas onde foram estabelecidos ali padrões de atendimento, custos, metodologias e mais um monte de coisa eles finalmente se entenderam de modo que agora quem tiver um probleminha com o seu Potenski já pode acionar a garantia. Mas não seja um abobado, continue prestando atenção pra entender como que esse negócio funciona. Primeiro e mais importante que vocês precisam saber é que por padrão quando tu compra um drone tu vai ter a garantia de loja que geralmente é de 90 dias. Por esse motivo quando tu comprar o teu Potenski tu precisa fazer o registro dele já que fazendo isso tu vai ganhar um ano de garantia direto com a marca. Mas prestem atenção que no site da Potenski consta que apenas drones comprados na loja deles ou então na loja oficial da Amazon tem direito a garantia só que isso não está atualizado. E enquanto eles não fazem esse ajusto vocês vão ter que fazer o cadastro direto com a galera da Citec Brasil passando essas informações aí pro e-mail que tá aqui embaixo. E isso aí é tudo pessoal, depois que vocês fizerem isso aí é só sair voando aí felizes com o droninho de vocês e caso vocês tenham algum problema é só entrar em contato com a galera da Citec Brasil ou por e-mail ou por WhatsApp e seguir as instruções deles. Eles vão analisar pra ver se o drone ainda tá no período de garantia e se o problema é coberto pela garantia. Caso seja vocês não vão pagar absolutamente nada mas caso não esteja vocês não precisam ficar preocupados porque ainda assim o custo da mão de obra vai ser sempre de 10 dólares. E claro né, vocês vão ter que pagar ali as peças que porventura tenham que ser trocadas mas ainda assim me parece uma boa notícia. Digam aí os proprietários de Potence se vocês gostaram dessa novidade e também quem nunca cogitou um drone da Potence que se com essa novidade aí vocês cogitariam comprar um. E agora então que esse corte terminou é hora de conferir a sua inscrição aqui no canal porque fazendo isso tu automaticamente vai deixar de ser um droneiro abobado e vai iniciar tua jornada rumo ao conhecimento. E pra tirar o melhor proveito da nossa comunidade aqui vão algumas dicas. Além do YouTube estamos presentes também no Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, no X, mais conhecido como o antigo Twitter, bem como no WhatsApp, onde aliás temos uma grande comunidade com milhares de pessoas interagindo em diversos grupos focados em temas específicos e todos os links estão aqui embaixo na descrição. E você sabia que se tornando um membro por apenas R$ 7,99 ao mês você ganha acesso ao Drone Modelab, o nosso grupo de convívio no WhatsApp onde trocamos ideias diariamente e que conforme o sábado vai chegando vai sendo tomado por imagens obscenas como essas aí afinal, ninguém é de ferro. E antes de gastar milhares de reais em um drone que talvez não seja o modelo ideal pra você você pode agendar um bate-papo de uma hora comigo pra tirar suas dúvidas através desse e-mail que está aparecendo aí. Mas atenção que essa é uma consultoria de baixo custo pra pessoas e pequenas empresas que precisam de ajuda pra escolher um drone de filmagem, FPV ou apenas uso recreativo e não pra serviços especializados como mapeamento, aerolevantamento ou agricultura. Pra esses assuntos existem consultorias especializadas e provavelmente bem mais caras. E se tu já comprou teu drone e precisa homologar e registrar ele saiba que nós oferecemos esses serviços e além da tradicional agilidade vocês recebem também etiquetas de registro e identificação na ANAC etiquetas de homologação na NATEL além de certificado de registro e homologação tudo plastificado e tudo pelos correios na tranquilidade do celular e como você já deve imaginar também é só clicar no link que está aí embaixo na descrição e respondendo agora uma dúvida bem recorrente sim, todas as camisas que eu uso nos vídeos estão disponíveis na loja DroneMood Brasil bem como moletons, bonés e também alguns acessórios como xícaras, bolsas e é claro aquele avental pra manter a paz e a ordem durante os churrascos de fim de semana o link é esse que está aparecendo aí e sim ainda está escrito DroneModelismo que é o nome antigo do canal já que eu ainda não consegui atualizar o site e a loja pro novo nome como vocês já sabem é DroneMood Brasil por isso era hoje e muito obrigado e aí 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 e aí